e o coca ele por exemplo o seu ele representa alguma coisa específica ou é uma peça decorativa não se soca ele tem tem a parte bem bem forte né é uma parte que é proteção né onde você tem todo contato com o grande espírito essas três penas né onde você é a forma de uma proteção mesmo bem forte né isso aqui é proteção é isso aqui é proteção esquece aqui é esse trabalho esse é um trabalho com miçanga é um tigre essa missão é missão é um trabalho que eu não sabia porque a medicina ela é uma expansão que é onde ela abre também para você ter deu seu conhecimento criativo né de criativo sim e aonde nas nossas casas tem várias pessoas que nunca cantaram nunca pegaram uma viola e hoje são rezador da casa e não sabe nenhuma nota não sabe nenhuma nota mas vai ele se joga e vai que é um faz né que é um amigo nosso lá da casa que ele tá abrimento a espírita do conselho tatuador ele tá e eu foi diferente eu não foi diferente né eu a medicina me mostrou que eu era capaz de fazer o trabalho com miçanga eu tava em São Paulo e eu fui lá e comprei digo vou fazer e meus que eu gosto do tatuagem parecido né é porque foi aqui foi meu primeiro trabalho foi minha primeira pulseira que eu fiz então mandei desenhar no meu braço e foi Júnior que fez foi lindo 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 bonito o trabalho você que fez coca também não se coloca aqui é do irmão nosso é lindo é lindo é lindo é lindo é lindo mas eu faço aí